A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Como método de governança, um modelo cleptocrata. Era um sonho meu chegar diretor e quem sabe chegar presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Eu passei lá na carceragem em Curitiba, seis meses preso lá. Seis meses dentro da carceragem. Até que resolvi fazer a delação do que tudo que acontecia na Petrobras e não só na Petrobras. Isso está no noticiário. O que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. É só pesquisar. É só pesquisar. O que acontece? Michel Temer e Eduardo Cunha. Sem essa relação, a Polícia Federal disse que a organização criminosa não iria funcionar. O grupo é acusado de participar de organização criminosa para receber propina e causar mais de 5 bilhões de reais de prejuízo à Petrobras e à Transpetro. O apartamento seria usado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima. Esse valor total é de inacreditáveis 51 milhões de reais. Uma parte desse valor, em dólares, a PF usou sete máquinas e levou o dia inteiro para finalizar a contagem. Essa é considerada a maior apreensão já feita pela Polícia Federal de dinheiro em espécie. Os policiais se depararam com oito malas e seis caixas com notas de 50 e 100 reais. E tiveram que usar duas caminhonetes para fazer o transporte. As malas com dinheiro estavam no apartamento 201 deste prédio no bairro da Graça, área nobre de Salvador. O Brasil perde, em média, 200 bilhões de reais por ano com esquemas de corrupção em todas as esferas do poder público. O crime está organizado e cada vez mais organizado. São desviados cerca de 200 bilhões de reais todos os anos. Mais do que o governo gasta com saúde e educação. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Em função de todos esses números de partidos. Era para orçamentos poucos. Eles queriam orçamentos. Ali colocavam os partidos, então, colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. O Procurador-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal sete políticos da cúpula do PMDB por crime de organização criminosa. São acusados os senadores Renan Calheiros, Romero Juca, Edson Lobão, Valdir Raup e Jader Barbalho. Além do ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo Rodrigo Janot, os parlamentares receberam 864 milhões de reais em propina. Os desvios causaram prejuízo de 5,5 bilhões de reais a Petrobras e de 113 milhões a Transpetro. E outro ministro do STF, Marco Aurélio Melo, negou hoje o pedido de prisão de Aécio Neves e devolveu o mandato ao senador. E tal o retorno dele à cadeira de senador? Aécio é acusado de corrupção passiva e obstrução à justiça, por supostamente ter pedido propina a Joesley Batista para pagar advogados. Mandou soltar o ex-ministro José Dirceu. Condenado por envolvimento na Lava Jato, José Dirceu teve a pena fixada na primeira instância em 20 anos de prisão pelo juiz Sérgio Muro. O ex-ministro recorreu à segunda instância e a pena subiu. Foi para 30 anos de cadeia. Hoje, por entender que o Superior Tribunal da Justiça, a terceira instância, ainda pode mudar a pena, a maioria dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar Dirceu. Só que a definição não foi simples e teve contestação no plenário. Único a votar para manter a prisão de Dirceu, o ministro Edson Fachin disse que a liberdade do petista contraria a decisão do Supremo, que permite prender depois de uma decisão de segunda instância. Toffoli argumentou que o voto dele não tem a ver com a permissão de prender depois da decisão de segunda instância, e sim com a possibilidade de mudar a pena. Mas logo depois, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou que existem duas ADCs, Ações Declaratórias de Constitucionalidade Pendentes na Corte, e elas podem impedir novamente a prisão depois da segunda instância. A pessoa só seria presa quando não houvesse recurso possível em nenhuma instância da Justiça. É o chamado trânsito em julgado. Não obstante já liberado o voto pelo eminente relator Marco Aurélio Melo, não se julga as ADCs 43 e 44. Pouco antes, numa decisão parecida, o tribunal mandou soltar o ex-desoureiro do PP, João Claudio Genô. Condenado a nove anos de prisão, também por envolvimento nos esquemas criminosos descobertos pela Lava Jato, ele vai aguardar em liberdade o recurso que apresentou ao Superior Tribunal de Justiça. Teve mais dois casos de políticos aqui hoje, importantes aqui no Supremo Tribunal Federal. Um deles diz respeito à senadora Gleice Hoffmann, presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores. Os ministros, por maioria, decidiram anular uma busca e apreensão feita no apartamento funcional dela em 2016. O alvo era o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, mas os ministros aqui entenderam que uma busca e apreensão em apartamento funcional de senador só poderia ter sido determinado por eles, ministros aqui do Supremo, porque senador tem foro privilegiado, e não por um juiz de primeira instância, como foi o caso. Por isso, todas as provas escolhidas nessa operação terão que ser anuladas, de que ele teria recebido dinheiro, dois milhões de reais de forma ilegal, também envolvimento aí na operação Lava Jato. Um ministro, ministro Fachin, aceitou a denúncia. Outro ministro, ministro Dias Toffoli, rejeitou a denúncia. O terceiro ministro, que votava, Gilmar Mendes, pediu vista e jogou a continuidade desse julgamento para agosto, prometendo, né, para agosto, depois, portanto, do recesso do judiciário. O documento indica que Temer recebeu em vantagens um total de 31 milhões e meio de reais. E o relatório indica também que o presidente usava outros políticos para cometer crimes. Então, vamos direto nesse começo do Bom Dia Brasil, lá para Brasília, falar com a Juliana Morrone, que tem todas as informações. Bom dia, Juliana. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos. É no jargão dos investigadores, Michel Temer comandava Orcrim, iniciais de organização criminosa. E fazia divisão de tarefas para conseguir abocanhar recursos. Segundo a Polícia Federal, existem indícios de que Temer e ministros que trabalham com ele no Palácio do Planalto praticaram vários crimes. Corrupção, evasão de divisas, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Os investigadores analisaram delações e documentos apreendidos e dizem que as ações teriam envolvido políticos, empreiteiras e órgãos do governo. No centro do grupo, a Polícia Federal coloca o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente da República, Michel Temer. Para os investigadores, enquanto Eduardo Cunha fazia parte obscura de negociatas, ameaças e chantagem política, o presidente Michel Temer tinha a função de conferir oficialidade aos atos que viabilizavam as tratativas por Cunha e os demais integrantes do grupo. Sem isso, diz a Polícia Federal, não seria possível que os esquemas criminosos se confirmassem. Os investigadores afirmam que o ex-deputado Eduardo Cunha era o operador mais influente do grupo. Indicava aliados para cargos estratégicos, cooptava empresários dispostos a pagar propina por contratos, liberava recursos públicos do governo e ainda apresentava projetos no Congresso em benefício de atos criminosos. Para os investigadores, Cunha, que era aparentemente o chefe do doleiro Lúcio Funaro, tinha também o poder de determinar para quem iriam os recursos de propina do grupo. No entorno do presidente da República, os investigadores colocam os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-geral da Presidência da República, Moreira Franco. Junto com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, eles são apontados como prepostos do presidente, utilizados para executar ações sob seu controle e gerenciamento. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi mencionado por delatores do grupo Odebrecht como suspeito de cobrar propinas em nome do PMDB e do presidente Michel Temer para financiar campanhas eleitorais e de receber dois repasses de R$ 4 milhões cada vindos da Odebrecht. Já o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, é suspeito de ter sido beneficiário de pagamento da OAS no valor de R$ 5 milhões, que teriam sido destinados ao presidente Michel Temer como contribuição eleitoral em Caixa 2, em troca da defesa de interesses da empresa em concessões de aeroportos em 2014. Além disso, de acordo com o relatório da PF, Moreira teria recebido R$ 4 milhões da Odebrecht Transporte e beneficiado com um esquema de corrupção na vice-presidência da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer, Gedel Vieira Lima, é acusado de atos de corrupção no período em que ocupou uma das vice-presidências da Caixa Econômica Federal e, além disso, também é suspeito de monitorar o doleiro Lúcio Funaro após a prisão dele para evitar que ele fizesse delação premiada. Por fim, a polícia aponta um segundo escalão que atuava no grupo. Entre eles, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, os ex-assessores da presidência Rodrigo Rocha Loures e Sandro Mabel, além do amigo pessoal do presidente da República, José Iunes. Atuando como operador financeiro do grupo, a PF destaca Lúcio Funaro, doleiro ligado diretamente ao ex-deputado Eduardo Cunha. O relatório aborda crimes que teriam sido cometidos por integrantes do grupo em diferentes órgãos e níveis de governo. Como a Secretaria de Aviação Civil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras e o Ministério da Agricultura. Grande parte das informações usadas pela PF como provas vieram das delações de executivos que pagaram para o esquema, como a empreiteira Odebrecht e a JIF, controladora da JBS, mas também de um integrante-chave do grupo, o doleiro Lúcio Funaro. Em sua delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, Funaro disse aos investigadores que o presidente Michel Temer pediu que ele repassasse para campanhas, incluindo a dele próprio, comissões obtidas por negócios feitos na Caixa Econômica Federal. O doleiro relatou também que o presidente Temer interveio para defender interesses de grupos privados aliados durante a tramitação da chamada medida provisória dos portos. A investigação chega à conclusão de que o grupo montou uma estrutura com o objetivo de obter vantagens indevidas da administração pública, se utilizando de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes em licitações. Pela Constituição, o presidente Michel Temer só pode responder por atos cometidos durante o mandato. O argumento dos investigadores é que Temer integra uma organização criminosa que está em funcionamento, mesmo depois dele assumir o cargo. Um processo por esses atos, no entanto, depende de uma autorização de dois terços dos deputados. O relatório da Polícia Federal lista as supostas vantagens recebidas por Temer e indica o valor total recebido por ele. A Polícia Federal aponta que Temer teria recebido 31 milhões e meio de reais, sendo 500 mil reais por meio do ex-deputado e ex-assessor presidencial Rodrigo Rocha Loures. O restante do pagamento teria vindo da Odebrecht, de contrato da Petrobras e do grupo JIF.